Quando as pessoas vão ao consultório de um médico e recebem o diagnóstico de artrite reumatoide, esclerose múltipla, câncer ou diabetes, elas experimentam uma dessas emoções, medo ou tristeza. Podem pensar positivamente tudo o que quiserem. Podem dizer, com certeza vou superar isso. Mas se essas pessoas sentem medo, esse pensamento não passa do tronco encefálico para o corpo porque não está em harmonia com o estado emocional do corpo. É necessário que essas pessoas mudem o seu estado emocional e cheguem a um estado de gratidão. Por que gratidão? Em geral, nós somos gratos pelo que recebemos. Seu corpo pensa que está recebendo algo porque a assinatura emocional da gratidão significa já aconteceu. Quando alguém experimenta a gratidão, é mais propenso a aceitar, acreditar e a se render a pensamentos iguais a esse estado emocional e começa a programar o seu sistema nervoso autônomo para esse tipo de pensamento, para um novo destino. Imagine só você ter encontrado a vida que você sempre desejou. Uma vida cheia de alegria, paz e abundância em todos os aspectos. Saiba que essa realidade existe e a propósito está disponível hoje, nesse exato momento, dentro da sua mente. Todos nós contamos com esse poder interno, com o poder dessas chaves. Mas apenas pouquíssimas pessoas conseguem acessar esse poder lá no mais profundo das suas mentes. E isso não importa como foi a sua infância ou quais obstáculos você teve que enfrentar na vida. Apesar das circunstâncias que você viveu até agora, a sua mente está totalmente intacta e ilesa e é extremamente poderosa. Permita que os conceitos desenvolvidos aqui neste vídeo te façam aproveitar os benefícios da sua maravilhosa e poderosa mente. Faça o seguinte logo pela manhã, de preferência bem cedo. Fique de frente ao maior espelho que você tem na sua casa. Pode ser até o do banheiro. O importante é que você consiga se ver sem limitações. Uma vez estando lá, abra os seus braços e diga a vida. Estou pronto para receber o quanto eu desejo. Haja o que houver. Hoje será um dia extraordinário. Agora pense comigo. Como você se sentiria após dizer isso? Não seria realmente maravilhoso começar um dia assim? Ao dizer essas palavras todas as manhãs, você estará dando o primeiro passo. A partir deste momento, você deu start a um processo e você está enviando uma mensagem ao centro do universo. Tenha certeza que você vai obter uma resposta e não importa quando ou como. Você só precisava aceitar isso e o universo precisava saber que você está aberto para receber. A linguagem é o veículo do pensamento. Por esse motivo, é muito importante que você expresse essa sua voz interior. Os problemas surgem quando não filtramos os pensamentos que vêm à nossa mente consciente. E quando cai para o nosso subconsciente, eles já se tornam reais. É importantíssimo primeiro filtrar os pensamentos. Que tipo de ideia está povoando a nossa mente. E isso se dá porque muitas vezes as afirmações do nosso diálogo interior estão na maioria das vezes pautadas no ponto negativo. E muitas vezes são formuladas contendo afirmações como Não posso fazer. Não sou capaz. Um dia quem sabe farei. Nunca poderei fazer isso. Esse tipo de pensamento são verdadeiros obstáculos. Becos sem saídas. Lugares proibidos que sempre impedem a passagem. E o pior de tudo isso é que eles se repetem diariamente. E é aqui que começam todas as dificuldades. Todos os seus problemas começam em você. E no ego que você acredita ser. Trabalhe o seu diálogo interior expressando-o de uma forma construtiva. Seu subconsciente entenderá e colocará mãos à obra. Encontrará uma maneira de transformar a realidade, os propósitos da mente consciente. Não importa se o que você diz é real ou não. Você simplesmente o aceita e de alguma maneira prepara as suas experiências em harmonia. As pessoas abundantes usam um vocabulário diferente das pessoas que não são. Usam palavras que diariamente são sementes de riquezas. Quando éramos ainda crianças, recebemos milhares e milhares de recusas. Por exemplo, todos aqueles não faça isso, não faça aquilo. Programaram muitas limitações que até hoje permanecem no subconsciente. E que hoje se resumem nas expressões. Não posso, não consigo, não posso evitar isso. Ah, eu sou assim mesmo. As coisas são assim e não posso mudá-las. Não permita que nada nem ninguém te faça sentir menos do que você é. Nem você mesmo. O medo é pobreza. O medo é ignorância. E ignorância é a pior das pobrezas. Em um mundo como esse que estamos vivendo, onde muitas mentes estão governadas pela lei da escassez, o mínimo esforço e egoísmo, aprendemos a desconfiar de tudo e de todos. Pois inconscientemente consideramos que se não temos o suficiente, é porque alguém em algum momento tomou aquilo que é nosso. Se é assim que você vê as coisas, não me surpreenda que por muitas vezes você tenha medo. Embora o sucesso seja precedido de alguns pequenos fracassos, você nunca está sozinho. Deus está te carregando em seus braços para protegê-lo. Mas também deseja que você estando nessa posição, possa enxergar com mais clareza a situação da sua vida, como ela está e como você pode prosseguir. E o primeiro passo para isso é perdoe-se ao ter cometido tantos erros em sua vida. Todos nós cometemos erros. E fique feliz pela forma que os seus erros fizeram você crescer e prosperar espiritualmente. E saiba que as adversidades nos tornam mais fortes. É melhor cometer um erro do que não fazer nada. Você tem que agir, mesmo correndo o risco de cometer erros. Nem eu, nem você somos perfeitos e nem chegará o dia que nós seremos. Agora preste atenção nisso. Se você quer ganhar, você tem que falhar. Então, o quanto antes, melhor. Faça aquilo que você gosta de fazer. Qual é o seu talento? O que você faria se você soubesse que não há possibilidades de falhar? A que você dedicaria sua vida? Se tivesse tempo e meios financeiros o suficiente. Todos nós temos um talento ou uma habilidade que podemos usar para ajudar os outros. E por incrível que possa parecer, todas as pessoas são mestres em alguma coisa. E nesse sentido, todos nós temos um talento em particular. Qual é o seu? Resgate o seu talento e o faça brilhar. Você sabia que talento é criação e amor quando agem juntos? Descubra o que você estaria disposto a fazer de graça por toda a sua vida. E depois o transforme em uma ocupação remunerada pela qual você possa viver. Seu talento mais singular é a expressão do que você veio entregar aos outros. e também é a ferramenta que te fará prosperar em sua ocupação. Talento é sinônimo de prosperidade mental. É criação. E a criação é abundância para todos. A prosperidade também é um estado interior que deve se manifestar na sua vida como um hábito. É como começar a aprender a dirigir um carro. No começo você deve concentrar-se em cada manobra. Mas quando você adquire a experiência você dirige de forma inconsciente e libera em partes sua atenção. Quando você respira você não percebe isso. É um hábito inconsciente portanto é muito mais fácil fazê-lo do que não fazê-lo. E isso é o que ocorre com muitas outras coisas. Tome consciência da sua prosperidade espiritual mental e material e abra-se para o quanto você espera da vida. O que hoje você deseja está buscando nesse exato momento um caminho para chegar até você. E está abrindo caminho entre suas experiências para se tornar real na sua vida. Prepare-se Esse é o seu trabalho Estar disposto e preparado A oportunidade viaja na velocidade da luz ao seu encontro As oportunidades quando se apresentam exigem que você haja rapidamente para que não se evaporem ou sumam da tua presença. Vão em um trem que não para e você tem que subir nele em movimento. As oportunidades não param e estão o tempo todo à procura de mentes preparadas para recebê-las A oportunidade perfeita não existe e raramente se apresenta como você esperava Preste atenção o suficiente e você encontrará suas oportunidades As oportunidades buscam pessoas que veem o que os outros não veem Anote essa frase aí Quem tem a atitude de aprender prosperará Quem mesmo tendo aptidão e nunca mostra prontidão nunca prosperará Quando você sabe constituir sua bagagem mental a intuição é sua bússola e os desejos do coração são sua estrela polar Você já pode começar a sua viagem Agora é sua vez Chegou a hora de agir e aplicar o que você aprendeu Incorpore essas ideias Transforme-as em um hábito E então, logo depois os efeitos desse trabalho interior serão refletidos em tudo o que te rodeia Comece sua jornada rumo à abundância E uma vez que você esteja lá Aproveite A 보니까 E aí Legenda Adriana Zanotto